E aí meninos e meninas do meu canal, o que tá falando aqui é o Rodrigo Esfiche e eu tô começando mais uma gameplay de The Eye ó E hoje nós estamos como? Nós estamos aqui no grupinho de Ulta Raptores Hoje eu tô aqui com o meu amigo Edson, manda o seu nome Fala galera Aê o Edson aí, e o nosso amigo Gustavo, tá o nome estranho aqui, mas o nome dele é Gustavo Fala aí galera Aí ó, os dois mandam falar galera, tá imitando um outro cara? Claro é, imitar pô Hoje vamos tentar aqui sobreviver aqui na região 2 aqui, procurar alguma coisa pra gente caçar né galera Tem que caçar, tem que caçar, vem cega, mas siga-me, follow me, follow me Vamos tentar caçar alguma coisinha aqui Eu tava ouvindo alguns gritos aqui, tem alguns hipo por aqui, vocês viram? Olha lá na frente mesmo, se eu não me engano, tem um hipo ali ó Estão vendo? Sim Olha o hipo ali, acho que é o hipo giga Vamos lá, vamos lá pra ver A fome de vocês, como é que tá? A minha tá uns 40% É, meu também 40% mais ou menos, e a minha tá uns 90% ainda Pô, deu um bicho deitado ali ó, um drill eu acho Galera, desde já eu peço a você que tá assistindo esse vídeo aí, que já mete o dedo no like aí Se inscreva no canal, você que não é inscrito E não se esqueça, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos, beleza? Olha, vamos comer, tem a carcassinha aí, eu acho que vamos comer, eita Tem mais um, tem esse? Vamos mandar amizade Quero fazer a nossa caçada Vamos mandar amizade, calma Tem mais, tem mais quatro Uta ali, tem mais um ali atrás Vamos mandar, vamos mandar amizade que precisa Uta Oi Utinhas, tudo bem com vocês? Opa, carna Eita Acabou a carcaça, cara Cê é louco Olha, aquele Uta já tá grudando no Iporex ali Ah, vocês tão aqui em cima, eu tô procurando Tem um monte de Uta aqui Sim É, só que eu acho que eles querem mais amizade do Ipoo lá Do que com a gente, cara Cê não vale, cara Ah, é verdade Tô mais protegido lá Hã? Tô mais protegido lá, né? É, lógico Olha, velho Ip, Ip, Ip é muito bom Ip, Ip é muito bom Ip, Ip, Ip é muito bom Um carna aqui no central, um alossauro e um cerato, se eu não me engano Ó, o alossauro aqui embaixo, ó, Elite Só que tem um quê, rapaz? Alossauro aqui, ó Vamos caçar esse alossauro, tá que a gente dá conta? Acho que dá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ficar no bot, fica no bot, se precisar fugir Fica, tu tá do outro lado, tá, né? Olha, tem mais outro aí Vai Vai Ah, o outro, o outro já veio junto, mano Ai, o Ip, 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 Ip Pegou ele Pegou Olha o Giga, olha o Giga, cuidado Não, o Giga não vai fazer nada, não Caraca, velho, o Ip ajudou Veio o Uta me morder, mano, o Uta me Eita, acabou a cacaça, velho Ah, acabou Até foi Não consegui me dar nenhuma bocada, cara Tem algum bichinho ali, é uma carcaça de Drill, eu acho Aonde? Agora foi muito engraçado Não, é um Drill, não É um Drill, não É um Drill, não É um Drill, não O Uta me deu uma bocada só, velho É um Drill, não, o que que é isso? É um LUTAR É um, é um UTAzinho Igual ao do Elite Do, 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 Rodrigo Hummm Olha o UTA aqui atrás Amizade Galera, eles tão falando aqui Que, eles chamam, tem hora que eles confundem e chamam Elite Porque a minha tag tá com o nome do Elite, entendeu? Porque eu jogo, como vocês sabem, eu jogo no PC dele Então, pra vocês não ficarem enganados ali Né não, Edson? Aham É porque confunde Confunde direto É, tá um nome em cima, mas eles sabem que sou eu que tô jogando Galera, bora beber água, mano Bora, vamo Acho que a gente na frente, eu acho que se eu não me engano, é logo central É, é mesmo É, vamo lá, vamo lá Galera, mais uma vez eu peço a você que tá assistindo esse vídeo aí Que já mete, dê um like, né não, galera? Tem que deixar o like, velho Claro, deixa o like Likezão aí E você que não é inscrito, já se inscreva no canal Porque aqui no canal, tem sempre vídeos top E vou começar uma nova série de Ark Survival Evolve aí, beleza? Fazendo construção Ah, construção Construções Domando animais, então Desde já, já se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder E voltar com o Elite lá Fazendo essa série Vai ser eu e ele E eu e ele E eu e ele E eu E ó que água aqui Vem beber, vem beber Cadê vocês? Tô comendo uma carcaça aqui Descendo Eu tô com a fome cheia Então eu nem vou comer não Vou beber um pouquinho aqui Também Ó o Hippo Rex aí em cima Caraca, que tá cheio de Hippo, hein? Não me atacando, tá bom É, tá de boa Agora os Hippo Spino Que eles costumam mais atacar Os Hippo Spino, velho Então galera Já encheu nossa sede aqui E a sede de vocês encheram já? Uhum Já? E as tuas, Edson? Também Falta encher agora A fome, tá com muita fome Olha, ali tem Puerta Tem Camara Tem o Teresinos Tem o que mais ali Que eu não tô vendo direito Abaixo ali Parece que tem o Magna Tiranos ali É isso mesmo? É, tem o Magna ali É, a Magna Nossa, primeiro Magna Que eu vejo no DA Sério, cara? Ele é muito top Tem um vídeo no meu canal Jogando de Magna também Cara, que bonito, velho Ele é muito top esse Magna, cara De longe ele parece um Xantogossauro, tá ligado? Sei lá, ele é muito Olha o tamanho da cabeça dele, velho Ele é muito grande Ele é muito grande, cara Hein? Ó, velho Cê vê a comparação dele Com o Rex normal, velho Não tem nem Uhum Ele fica parecendo O Rex normal Fica parecendo Um filhotinho Poxa Acho que eu tô vendo Um dinossauro lá em cima O que que é aquilo? O Sucuminos? Tá perto do Do Ipo Rex Ali é um Shunt, não? É o Shunt Atrás dele Atrás dele tem um Sucuminos Ah, é um halo Achou um halo Bora tentar matar Vamos ver Não, eu acho que é um Sucuminos Vamos caçar ele E aí tem um Spino Aqui É um Sucuminos É um Sucuminos Não é É um halo É um halo Não Aqui que tá vindo É um halo aí No lado do Spino Ah, vem pra cá, pô Vem pra cá Eu gosto de estar no carro do outro lado Ah, tá Mas tem um halo atrás de mim, velho Ah, tem uma carcaça aqui, pô Grandão Ué, set, vamos pegar aquele halo então Mas o Vinho tem um Spino Eu não sei se os dois estão juntos É, os dois estão juntos eu acho, hein, velho Tu acha o que? Ó, tem que a gente caçar um Shunt também Vamos pular no Shunt? Mas o pior é que tem dois Shunts Tem dois Shunts E o Shunt se ele der o pisão Quando tu pular nele, ele te mata Ó, o halo Ó, o halo tá lá Fica esperto aí Fica esperto Vou até descer Então vou deitar aqui Cadê? Olha, ó O halo tá longe do Spino Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, mas ele tá de olho aqui, ó Sei lá Eita E o Shunt me deu um pisão, cara Eita, o Spino tá atrás de mim Ele me deu uma mordida Quase me deu uma mordida Acertou o pisão? Não, acertou não, acertou não Eu passei rápido Ó o halo, ó, ó Eu vou dar uma mordida no halo Ah não, tem dois Shunts, velho Dá pra pular junto Ó, eu tô indo na moita O halo não me viu O halo não me viu Ele me viu também não Vamos, vamos, vamos Agora Vai, 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 vai Toma Uma, toma Ô, tá Aí, dei uma, dei uma Ah, tomei, tomei Ó, para a gente não se morder, velho Ah, alguém me mordeu, eu acho Acho que foi eu, então Filho Calma aí, vamos, vamos deitar aqui Corre, volta, volta Ele foi pra perto do Spino Volta, 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 volta Ah, mesmo Eu tô Eu tô me recuperando do sangramento aqui Volta Vamos proteger o Gustavo aqui, Edson Abaixar aqui Não proteger não Vou me proteger também Tu viu que ele correu a pé do Spino? Acho que ele tá com ele, Edson É, então, os dois estavam andando junto É, isso mesmo Edson Oi? O Edson tá proteger uma coisa lá, ó Ih, morreu Morri Caraca, Edson, eu te falei Ele usou out, mano, ele usou out, velho Eu colei nas costas dele e ele usou out Sacanagem Aham Recuperou já, Gustavo? Ainda não Velho, eu vou deitar aqui O cara não sabe jogar sem usar out, mano Já se viu Olha pra lá, galera Olha pra lá como é que tá, galera Nossa O Zipo tá atacando o Puertasauro Acho que é porque tá em falta de carcaça aqui Pra esses bichos não ficarem se matando Deve ser isso, hein Eu que não vou lá tentar Eu também não É, se fosse Hein, Gustavo Se vocês sabem O O Ipo Spinos Ele pega o Puerta Dá uma Uma mordida só E acaba com ele, velho Olha lá, tô chegando mais um É, outro Ipo Rex Fosse ir pro Spino Uma mordida só Ele acabava com o Puertasauro Um na só E aí, Edson Tá por onde? Tô perto, F Eita, mais um Puerta Olha lá, vamos Vamos encontrar o Edson Vamos encontrar o Edson Vamos lá Aqui não tem nada Aí, deu, acabou meu sangramento Ah, matou o Puerta Vamos lá, vamos lá Olha o Magna Olha o Magna Tô vendo o Magna aqui Nossa, esse Magna é muito lindo, cara Olha Estão vendo, galera Olha Chegou um Giga Ah, velho O Magna é forte? Ah Quem é que mata O Magna ou O Ipo Rex? Qual é mais forte Dos dois? É Rapaz Eu não testei os dois ainda, velho Eu já vi um Giga matando O Ipo Rex O Ipo Giga? Aham Aí tá o Spinos Spinos Ai, ai, ai Ele tá atrás de mim Não, ele tá na cacaça Um Carno Cuidado Esse Carno é... É traiçoeira Olha, outro Puerta Sassa Que eles vão matar o outro Puerta também Ah, não vou comer Então, galera O Edson já voltou aqui já Gustavo tá aqui também Tamo de olho em nenhum alo Que tá bem ali na frente Foi o alo que a gente sacou Aquela hora, né, Gustavo? Aham É o mesmo alo Vamos daqui no bot Devagarinho Vem, Edson Vem, Edson A gente tem que ficar de olho Nesse surto Nesse surto ali O Sushi é bostão Ele não corre muito e... É, mas vamo... Vem, vamo chegar perto daquela árvore de cima A gente desce Que aí eles não vão ver a gente não Vamo pegar... Vamo pegar a velocidade aqui E se adiantar Isso Vamo chegar na árvore de cima aqui Agora ainda dá pra olhar Aqui, ó Vamo botar o bot A gente já pega essa árvore aqui Bota o bot Já tô aqui, ó No bot Vamo aí Agora vamo na manha Cadê eles? Tá lá embaixo, né? Uhum Uhum Cadê? Vem, 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 vem É, ele já tá de olho em nós Ele já tá com a câmera virada Virada em nós Ó, o Sushi vai sair É uma oportunidade Ah, não Ele filmou É, ele vai sair Vai sair É oportunidade agora Três Não Vai um de cada vez Se todo mundo vai... A gente vai dar ritmo um no outro aí Eu vou dar uma mão de primeiro O Edson e o Gustavo na sequência Vai, vai, vai Um, dois, três Vai, vai, vai Aí ele levantou Ai, que droga Ataquei ainda Eita, o Sushi Cuidado Cuidado, velho Tu tomou, Edson? Não Também não Caraca Vamo, vamo cercar eles Sai de perto, Edson Cuidado, velho Sai de perto Sai de perto Vai pra muito Vai pra muito Vai pra muito Vamo, vamo pegar eles pelo cansaço Vamo pegar eles pelo cansaço Não vai pra perto Não, Edson Não vai, não vai Cerca eles Cerca eles Cerca eles Cerca, cerca Cada um vai pra um lado, pô Cerca Fica um do lado Se espalha, se espalha Se espalha Isso, se espalha Fica lá em do outro Vamo cercar no ele aqui Uma hora ele vai Ele vai se cansar Eles dois O... 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 o Ipo tá olhando pra nós Vai, Edson, corre E... o... 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 o Tu não tomou? Vai, vai Gustavo, vai Gustavo. Vamo, vamo, vamo. Calma. Eita, vocês não porra. Aí acertei, eu acertei, eu acertei ele. Não tomei Hit. Vai morrer também. É nó. Eu não mordi pra não atacar vocês aí. Ai, vai, vai. Aí, deu. Ataquei. Ah, tomei. Quem me atacou? Acho que fui eu então. Toma aí. Eu vou me recuperar na moita aqui. Vai eu agora. Não, de cara. Ó o Alo, o Alo voltou, o Alo voltou ali ó. Mas não sei, não vai vir aqui. Ih, morreu. Ninguém gravou isso, ninguém gravou isso. Vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Quem morreu? Vai pra moita. Eu? Vai pra moita. Vai pra moita, vai pra moita, Rodrigo. Ninguém gravou isso. Nossa, eu nasci pertinho, mano. O Ezra só sabe morrer, cara. Ele me deu uma mordida, é três sangramentos. Ele dá a voz, mano. Ó o Giga, ó o Giga, que isso? Atrapalhando aí o Giga. Vou baixar aqui, vou baixar aqui. Vou me esconder aqui. Vamos esperar recuperar aqui. Vem, Ezra. Ó, porque vai roubar a nossa carcaça. É. Então, galera, o Edson já voltou. Edson Morredor, né? O apelido do Edson agora vai ser Edson Morredor, que ele morre toda hora. Galera, se você assistiu, ó, quero saber quem assistiu esse vídeo até agora. Se quem assistiu até agora, comente aí embaixo no comentário. Edson Morredor. Haha. Quero saber, Edson, quem tá assistindo até o final. Hahaha. Olha lá, o Alu saiu fora, Gustavo. Mais, Edson. Quer dizer, eu vou só dar uma comidinha aqui, ó. Será que ele tá tomando água? Tá tomando água, ele. Tá tomando? Minha sede tá baixando também. Tá em 70, mais ou menos. É, vou terminar de encher aqui. Aqui foi o Edson que morreu, né? Ih, tá bugado a carcaça. Tá bugado. É? Tá. Nem pra eles tu tem sorte, Edson. Olha o Quetson, mano. Que legal, que bonito. Olha o Quetson. Caraca, o Quetson é muito grande, velho. Olha o tamanho. Mas se eu não me engano, o Quetson é maior que o Alu ainda, velho. Vocês se ouviam? Olha, olha o tamanho dele pra você ver. O tamanho do Petson. Tipo assim, ele compridão, de asa aberta e tudo. Tipo assim, ele comidão, de asa aberta e tudo. Deixa eu ver. Cara, vamos caçar o quê agora? Deixa eu ver. Cadê o Alu que tava aqui? Subiu. Tá atrás esses Ipo Rex aqui. Tá atrás? Já tô vendo ele. Vamo, 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 vamo. Já tô em bot, já tô em bot, hein? Ah, ele saiu. Tá na moita, tá na moita. Tô vendo ele. Deu umas duas. Eita! Já deu umas duas nele aqui já. Alu no Alu, Alu no Alu, não vai ter sossego com a gente hoje não. Eita! Ai, na boca não. Ah, ele pôr perto do Ipo, ó. Tem dois Alu, tem dois Alu. Eita, mãe, então. Sai fora. Nó, eu dei umas três bocadas nele, velho. Ele tá sangrando muito. Três Alu, cara. Agora ferrou, velho. Três Alu contra o Resulta. Esse aqui vai morrer. Não tenho medo. Véi, véi, vai. Sai fora, sai fora daí. Esse aqui vai morrer, esse aqui vai morrer. Ele tá muito cagado, velho. Ó, tá com a perna quebrada ali. Não, tá com a perna quebrada não. Esse aqui tá andando, ó. Esse, ó. Que eu mordi agora. Ele vai morrer, cara. Ele tá... A gente bateu muito nele já. Ele já tá assurrado. Tem uma hora que eu grudei atrás dele, velho. Ele tomou muito dano meu. Tomou. Aê, véi. Tomou, tomou? Não, tomou. Nossa, mordi alguém. Não. Não mordi. Toma, toma, toma. Ele vai virar no out. Toma, toma, toma. Boa, boa. Tem um dilo. Cuidado, ele vai virar no out. Ele é muito porco. Olha que porco. Deixa ele virar. Ó, o dilo, ó, o dilo. Vamo matar ele. Os dois... Ó, o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui. Ó, cuidado. Eu ia te dar uma bocada, Edson. Eita. Cuidado, cuidado. Que pode ser que o outro venha querer atacar a gente também. E o halo atrás de mim, gente. Cadê ele? Cadê ele? Morreu. Aê, boa. É, vitória. Ah, moleque. Ah, não, Giga. Vaza, Giga. Matadores de halo. É, o matador de halo aqui agora, cara. Tem um dilo aí, ó. Dilo, dilo, dilo. Ai, o giga tá... Dilo. Cadê o dilo? É aqui, ó. É o dilo. Bora. Cadê? Ó, cuidado, cuidado, Giga. Vamo dar as mordilhas nesse Giga. Não, não. Morri. Não. Não, não caí ainda. Ele não me acertou. Nossa, cara, como ele é ruim, cara. Ele não me acertou, galera. Eu passei dentro da boca dele. Ó, um dilo. Toma. Acertei o dilo, acertei o dilo. O Giga tá indo, o Giga tá indo pra aí. Aí deu, acertei mais uma no dilo. Minha vez, minha vez, minha vez. Ih, vem cá, dilo. Vem cá, não corra não, truta. Vem cá, meu truta. Já deu umas quatro nele aqui já, velho. Vai morrer já, já, já. A gente antes me bateu. Vem cá. Tá, ninguém morde. Agora é minha vez. Vamo aí. Vai lá, vai lá, vai. Ai, o Giga tá... Ah, o Giga me matou, velho. O Giga... Ah, sacanagem. O Giga não morreu. É, meu. O único que não morreu até agora fui eu. O Giga se me matou, cara. Que covarde, mano. Tá sangrando, velho? Tô, eu tô com um desangramento. Vem o Giga, vem o Giga. Corre, 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 corre. Corre. Ah, não, cara. Eu morri. Ah, agora não sou mais isso não. Ah, então galera, esse foi mais um vídeo de DDAI. Se vocês gostaram, já mede um like aí. Se você que não é inscrito, já se inscreva no canal. E ative o vídeo. E notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos, beleza? Então dá um tchau pra galera aí, rapaziada. Falou, galera. Valeu, galera. Falou. Então é as próximas gameplays. Ah, e antes de acabar esse vídeo, eu quero... Se você tá gostando de eu gravar com meus amigos aí, se você quer que continue com a série gravando, então comente aí embaixo que eu quero que continue com a série, beleza? Então é nóis, até as próximas e... Fui!